Bom dia, boa tarde, boa noite. A tia não sabe a hora que você está assistindo a aula, né? A nossa aula de hoje é do dia 29. 29 de abril. Última quinta-feira do mês. Estamos quase encerrando esse ciclo de abril. Que Deus possa nos abençoar, nos proteger. Bom dia, com alegria, né? Bom dia. Vamos começar agradecendo. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela minha família. Abençoa, Senhor, a minha escola, os meus professores. Que tudo dê certo. Amém? Amém. E hoje você que está em casa, foi você que estava ontem na escola. Estão prestando atenção nos materiais que é pra trazer? Porque às vezes a gente tem que mudar o livro do dia. Tia, mas todo dia não segue o livro? Mas às vezes é preciso ter mudança. Como projeto? Quando tem projeto a gente tem que adaptar a todas as matérias. Ontem acabou o projeto de gêneros, né? Textuais. Que vocês viram poesia, notícia, viram tudo. E hoje nós estamos na quinta-feira, dia 29. E vamos utilizar o nosso livrinho. Ó. BNCC. BNCC. Hoje nós vamos utilizar este livro. Ok? Vamos lá? Nós iremos para a página 92. Página 92. Página 92. Página 92. No nosso livrinho da BNCC. 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 Lá? Tecnologia, sustentabilidade e meios de comunicação. Isso é muito importante. Porque sem a tecnologia, muitas coisas não teriam sido descobertas. sustentabilidade. Sustentabilidade. Proteger o meio ambiente. E os meios de comunicação são de fundamental importância, pois vão interagindo e nos deixando bem informados, sabendo de muitas coisas que precisaremos saber e acontecer. E esses meios de comunicação têm a função, geralmente, falar sobre a tecnologia, falar tudo o que está acontecendo e evoluindo no mundo. Hoje em dia, torna-se indiscutível a necessidade da preservação no meio ambiente e de todos os seus recursos naturais, água, ar e solo. O avanço da tecnologia está associado ao aumento do consumo de bens naturais. E como fazer para garantir o avanço tecnológico à preservação? Eis a grande questão a ser discutida na atualidade. Para produzir mais e novos equipamentos, ocorre um aumento no uso das máquinas, gerando, então, o aumento no consumo de energia elétrica e de água. O que fazer para que isso não cause um desequilíbrio ao meio ambiente? Produzir de maneira sustentável, desenvolvendo as atividades de produção, sem comprometer a capacidade das futuras gerações. Olha aí que coisa linda! A água, né? A água vai servir para quem, no caso? Para gerar energia elétrica. Nesse caso aqui, o conselho de sustentabilidade perpassa por diversos segmentos. No caso aqui, nós temos três segmentos, certo? A sociedade, a economia e a ecologia. São três. Por que que tem a sociedade? Porque com a sustentabilidade há uma preocupação com a qualidade de vida das pessoas. A nossa qualidade de vida, incluindo todos os seres humanos. Economia, busca do equilíbrio entre o que se arrecada e o que se gasta, porque não pode se gastar mais do que se arrecada, senão tem alguma coisa faltando. E ecologia, redução do lixo químico e da poluição ambiental, reciclagem de material. O uso racional dos elementos da natureza. Use tecnologias limpas que causem menos impactos ao meio ambiente. Surgimento da tecnologia verde. A tecnologia verde é o que ela surgiu para quê? Para fazer com que as empresas sejam conduzidas a uma prática que evite o desperdício e tenha uma maior eficiência. Em alguns casos, os produtos são criados com o objetivo de estimular atitudes ambientais corretas. As empresas não podem jogar esgoto em qualquer lugar, não podem fazer jogar, poluir o meio ambiente. Tem que ter todo um programa para que ela não seja notificada e elas ganham também concursos com isso. Dentre os equipamentos tecnológicos que estimulam a sustentabilidade, podemos destacar o setor de eletrônicos, com seus modernos celulares e tablets, que tem baixo consumo de energia e cuja produção utiliza práticas pouco agressivas ao meio ambiente. O uso consciente dos meios de comunicação moderno visa a utilização dos serviços sem agredir o meio ambiente. Para o uso sustentável dos equipamentos, faz-se necessário algumas medidas simples. Quais são as medidas simples? Leia aí junto com a tia. Reutilizar os aparelhos. Evitar constantes trocas de equipamentos por outros novos. Evitar o excesso de uso, como também não deixá-los ligados por muito tempo. Isso aqui é de fundamental importância, porque são coisas simples que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Vamos lá. Tarefinha. Você. O que é que você compreende por tecnologia? O que é a tecnologia? Deixa eu ver o que se fala aqui no começo. Lá no começo ela disse que a tecnologia está associada ao aumento do consumo de bens naturais. É isso. A tecnologia são as técnicas, os processos, os métodos que são utilizados em uma mais ofício. A tecnologia ajuda muito. O que é a tecnologia? É o estudo sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios. Claro que aí você pode pesquisar mais sobre tecnologia. Até porque é o que você compreende. A gente está dizendo no geral. Sustentabilidade. 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 Para que a sustentabilidade, quando a gente escuta essa palavra, a gente lembra de quê? Da natureza. E essa natureza está lembrando o quê? Que nós devemos nos preocupar com o que estamos produzindo hoje, para que amanhã não tenha problema no meio ambiente. Então, na primeira questão, você vai escrever o que você compreende por tecnologia e por sustentabilidade. Certo? Dois. Na sua opinião, é possível associar o avanço tecnológico ao consumo e a preservação dos recursos naturais? A tecnologia todo dia vai melhorando. Isso pode estar associado à preservação e o consumo de recursos naturais? Uma coisa pode ajudar a outra? Na sua opinião, não é a da tia? Na minha opinião, eu acredito que sim. Porque essa tecnologia, ela vai fazendo com que a gente perceba que muitas coisas podem ser utilizadas, que nós jogamos muitas vezes no lixo. Essa é a minha opinião, mas a sua você vai escrever aí. Escreva aí. Terceira. A terceira é fácil, porque a tia acabou de ler lá no final do texto. Escreva algumas sugestões para harmonizar a relação entre o consumo tecnológico e os impactos ambientais. Onde é que estão essas sugestões? Bem aqui no final do livro. Reutilizar os aparelhos, evitar constante troca de equipamentos por outros novos, evitar o excesso de uso, como também não deixá-lo ligado por muito tempo. Escrevam aí na terceira questão. Terceira questão está no finalzinho do seu livro, da página 91. Reutilizar os aparelhos, escrevam aí na terceira questão. Escreve, escreve. A tia está vendo aqui a sua coragem aí escrevendo. Pronto? Já terminaram? Eu sei que vocês são capazes. Quarta questão. Sente alguns equipamentos eletrônicos que estimulam o desequilíbrio da sustentabilidade, caso não sejam descartados adequadamente. O que é que pode causar um desequilíbrio na natureza se você pegar e jogar em qualquer lugar? É tanto que hoje em dia, tem até os lugares próprios, até no shopping, né? De você jogar as pilhas, as baterias, porque se for para a natureza vai agredi-las infinitamente. Então o que é que a gente pode escrever aí nessa questão na quarta? Pilhas, baterias, baterias, pneus, muito bem. Pirhas, baterias, pneus, garrafas, sacos plásticos, também não pode ser descartado de qualquer jeito. É tanto que hoje em dia já existem os biodegradáveis. Vamos ver se você escreveu tudo o que a tia diz. Pilhas, baterias, pneus, garrafas, sacos plásticos e etc, né? Porque tem muitas outras coisas que não podem ser descartadas assim na natureza, porque senão causa desequilíbrio. Na quinta, você tem que pensar aí e escrever de acordo com a sua casa, porque a tia está perguntando os seus familiares. Qual o tratamento ou destino que você e seus familiares costumam adar aos seus equipamentos eletrônicos em desuso? Tia, o que é isso? A televisão, os aparelhos eletrodomésticos, né? E eletrônicos, o que é que a sua família faz? Você e sua família. Joga em qualquer lugar, doa. Porque tem entidades filantrópicas que elas arrecadam aquelas coisas quebradas, porque elas vão e vendem pra poder arrecadar dinheiro. Aí você tem que escrever. O que é que você e seus familiares costumam fazer com esses equipamentos? Ah, tia, a gente não faz nada. Não tem o que a tia pensar. E se você faz alguma coisa, justifique por que você faz isso. Ah, tia, a gente doa, descarta no lugar adequado, não joga na natureza, porque a gente acredita que vai agredir a natureza, destruir. Não, tia, a gente não faz nada, porque nunca pensamos nisso. Eu não sei o que você e a sua família faz. Você vai ter que escrever aí o que realmente faz com esses aparelhos eletrônicos que não estão funcionando mais. Tia, bota na calçada pro catar do levar. Alguma coisa vai fazer, porque eu acredito que na sua casa não vai ficar aquele monte de aparelho quebrado, que não tem utilidade, só entulhando no canto. A não ser que seu pai conserte ou a sua mãe conserte televisão, essas coisas que aí precisam das peças, né? Poluição do solo Poluição do solo Pronto? Atualmente, será que o que a gente estava conversando agora há pouco tempo, dos lixos eletrônicos, da sustentabilidade, Tem a ver com a poluição do solo? Com certeza, uma coisa está ligada a outra. Não somente isso, mas uma coisa está ligada a outra. Nós já estamos na página 94. Atualmente, a preocupação com o lixo está em toda parte do mundo e nos diferentes segmentos da sociedade. São estudos, palestras e ações que visam conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação dos nossos recursos naturais. A água, o ar e o sol. Sabendo da importância dos elementos naturais para a garantia da vida dos seres, algumas medidas devem ser adotadas para preservá-los. Visto que do solo, por exemplo, o homem retira o seu alimento e constrói sua moradia. O solo sofre com a poluição causada pelos lixos urbano, industrial, eletrônico, químico, hospitalar e etc. São muitas coisas que poluem o solo. Não é só uma. Que afeta a qualidade de vida das pessoas e o equilíbrio ambiental. Muitos objetos poluentes não são biodegradáveis, o que é isso que se decompõe facilmente. Ou seja, não são decompostos por seres vivos e se acumulam na natureza. Uma boa parte das cidades brasileiras joga seu lixo diretamente no solo, sem nenhum tratamento. Em locais conhecidos como lixões, causando poluição, proliferação de ratos, baratas e moscas. A poluição causada pelo lixo, quando jogada sem tratamento ou reciclagem, produz no solo chorume, espécie de líquido escuro, mal cheiroso e de elevado potencial poluidor. Que quando em contato com o solo, contamina a água do subsolo, nos postos e nascentes dos rios. Quando sua mãe coloca o lixo, que ela demora alguns dias, por algum evento, então coloca, rege comida dentro do saco, começa a escorrer aquela aguinha, aquela ali é o chorume, aquela aguinha é podre, podre, terrível. Então aquilo dali contamina o solo. Por quê? Porque o lixo que deveria ser descartado em algum lugar correto, está sendo só jogado lá nos lixões. E esses lixões, eles vão só acumulando. Aqui no Maracanau tinha um, não sei se ainda tem, mas acredito que ainda tenha. Além do lixo, o uso de produtos químicos causa sérios problemas ao solo. Os pesticidas, usados para eliminar pragas das lavouras, são exemplos de substâncias poluidoras do solo. Mata as pragas, mas a compensação polui o solo. Os fertilizantes também causam poluição do solo. Para substituí-los, os estudiosos sugerem que haja rodízio de culturas, evitando assim o desgaste do solo. Hoje, o tratamento do lixo é um grande desafio para a sociedade. Por quê? Porque se consome muito lixo e geralmente não tem onde descartar. O que fazer com ele? Esse debate deve ser de todas as pessoas. Não é só minha, não é só sua, não. Todas as pessoas devem estar preocupadas. O desmatamento é outro problema grave causado ao solo, visto que a derrubada da vegetação ou as queimadas o tornam pobre em nutrientes, já que matam seus decompositores e ainda aceleram a erosão. A erosão é o desgaste causado pelo vento e pelas ações. Assim, algumas medidas precisam ser adotadas com urgência para diminuir o impacto da poluição do solo. Quais são essas medidas a ser adotadas? Você pode marcar aí, redução da produção de lixo, saneamento básico, utilização das técnicas agrícolas menos poluentes, sem uso de agrotóxicos, tratamento adequado do lixo e da reciclagem. Tudo isso pode ajudar para que diminua esse impacto. Claro que acabar, acabar, ainda não é tão possível, mas pelo menos diminuir já é uma grande vantagem. Olha aí o minuzinho e a menina estão fazendo essa parte da reciclagem. Na sua casa, quando vai separar o lixo, sua mãe separa o que é reciclável do que não é ou junta tudo num canto só? As castas de frutas e verduras não jogam só no lixo ou colocam nas plantinhas para servir de compostagem, para que essas plantinhas tenham os nutrientes necessários. A reciclagem é um excelente modo de preservarmos o meio ambiente, evitando o consumo sem controle dos materiais, além de dar novas finalidades para os materiais utilizados. O que é a reciclagem? É o processo de transformação de um resíduo sólido que não teria mais uso para que se torne novamente matéria-prima ou um produto. Vamos para a tarefinha? Também é bem boazinho. Primeira questão. Observe e descreva como é feito o descarte de materiais sólidos consumidos em sua escola. Refletido sobre o uso da reciclagem para a preservação do sol. Tia, como é? Pega os lixos e junta tudo? Não. Tenho que cuidar de separar o que é da reciclagem. Quando a tia Marlene faz aquele almocinho gostoso de manhã, aquelas cascas de frutas e verduras são colocadas nas plantinhas que tem para a compostagem, certo? Todo esse cuidado existe. Então a tia vai escrever aqui o que você vai colocar aí nessa primeira questão. Escreva aí. Primeira questão. Reciclagem. Cascas de frutas. E verduras. São feitas de compostagem. São feitas de compostagem. Escreva aí na primeira questão. Reciclagem. Reciclagem. Cascas de frutas e verduras. São feitas de compostagem. Aproveite esta atividade e proponha melhorias, caso ajude necessárias para o modo de descarte utilizado em sua escola, visando sempre ações ecológicas como a reciclagem. Reciclagem. Aí você vai ver se tem alguma atividade, alguma coisa que você possa propor para que melhore cada vez mais essa questão na escola. Se você acha que é necessário. Se você acha que já está bom, não tem o que responder, certo? Dois. E você? Você. Não sou eu, mas agora é você. Como você está colaborando para evitar a poluição do solo? Se de três ações que você costuma, ou, se você ainda não faz, pretende realizar para ajudar na preservação do solo. Três coisas que você quer fazer. Ou que você já faz. Não joga o lixo no chão. Não descarta materiais em qualquer lugar. Planta árvores, porque também ajuda nessa questão. Porque ajuda até o ar também. O que é que você faz? Aí no texto tem várias coisas que causam essa poluição. E você? O que é que anda fazendo? Escreva três medidas. Será que você está... Porque a gente tem uma mania muito bonita de só falar, 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 julgar, né? Mas às vezes a gente não faz a nossa parte. Nós, cada um de nós sabe o que é para ser feito, mas nem sempre a gente consegue fazer essa parte. Três ações. Tem que pensar em três coisas. Escreva aí, três coisas. Bem legais que você faz ou que você pretende fazer. Porque se você ainda não faz, você com certeza, alguma coisa boa você pode fazer para que isso não aconteça, porque a poluição do solo afeta todos nós, os animais, as plantas afetam o mundo no geral. Terceira questão. Complete o quadro. Entre as medidas de prevenção, a poluição do solo estão... O que é que está lá? Lá na página 94, bem aqui, ó. Na página 94, ó. Bem aqui. Em cima da cabeça dos meninozinhos, tem dizendo o que você tem que fazer. Redução da produção de lixo, saneamento básico. Você vai escrever essa resposta aqui, ó. Você vai escrever essa resposta aqui, ó. Certo? Que da tia está pintado, que a tia pintou. Mas essa resposta aqui que está em cima da cabeça do menino e da menina, é a resposta da terceira questão. São as medidas de preservação, de prevenção à poluição do solo. Redução da produção de lixo, saneamento básico, utilização de técnicas agrícolas menos poluentes. Tudo isso você vai escrevendo aqui na terceira questão. A resposta da terceira questão está acima da cabeça do menino e da menina, onde diz, assim, algumas medidas precisam ser adotadas com urgência para diminuir o impacto da poluição do solo. Presta atenção. Aí tem dizendo as dicas aí. Escreva aí, bem rapidinho, bem bonitinho, com a sua coragem, que eu sei que você tem. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo, né, amigos, até o fim. Ternaram? Tia, pera aí, só mais um minutinho, depois faça aí, mais um minutinho. Tia, fala tanto que falta um morrer de sede. Pronto? Quarta questão. O uso de agrotóxico na lavoura e a consequente contaminação do solo causa uma série de doenças para as plantas e para o homem. Você conhece alguma delas? Caso não, pesquise-as e depois cite-as no espaço abaixo. Mas bem aqui fala, né, uso de pesticidas, os fertilizantes, tudo está bem aqui, ó, nesse quadradinho verde da página 94, ó. Página 94, neste quadradinho verde, quadradinho verde, está a resposta da quarta questão. O uso de pesticidas, os fertilizantes, tudo isso vai causar problemas tanto para o solo quanto para o homem. Por quê, tia? Porque se tira o alimento do solo, se tirar o alimento onde está contaminado, consequentemente nós também vamos adoecer. E no caso dos pesticidas, para matar as pragas, faz o bem para poder as pragas não comer a planta, mas em compensação vai causar outros problemas. Os fertilizantes, para que as plantas cresçam mais rápido, para que possam lucrar mais, também faz mal para o ser humano enquanto está sendo consumido. Página 96, observe a imagem a seguir. Este homem está utilizando agrotóxico para matar as pragas, para poder deixar a planta crescer mais. que atitudes o agricultor poderia tomar para evitar o uso de agrotóxico? Vamos lá. Página 96, quinta questão. Página 96. Poderia utilizar produtos naturais em vez de agrotóxico. Em vez de agrotóxico. Poderia utilizar produtos naturais. Lembrando que a segunda, a quarta, são questões pessoais. Sexta questão, não precisa fazer, certo? Sexta questão, não tem necessidade de fazer agora. Sexta questão, não precisa fazer. Sexta questão, não precisa fazer. Sexta questão, não precisa fazer. Poderia utilizar produtos naturais em vez de agrotóxicos. sea, pode ser feito. Amém. Pronto? E a sexta questão não é para fazer. Tia, eu vou jogar esse livro fora, acabou. Não, não tem história de já, acabou não, meu povo. Acabou a matéria de ciências aqui. Mas ainda tem matéria de ciências para o começo, ainda tem história, ainda tem geografia. Ainda tem matemática, não vamos fazer o que não deve, não. Pelo amor de Deus, não vamos jogar o livro fora, não. Não vamos precisar muito dele. Inclusive, hoje a tia Cíntia também vai dar tarefinha desse livro. Hoje ainda tem tarefinha do livro, ainda tem a tia Aline. Com inglês. Temos muitas atividades hoje. E amanhã, estamos aguardando você que está em casa, aqui na escola. Para que a gente possa ter uma sexta-feira bem gostosa, bem calorosa. Para que a gente possa ter o conhecimento e a nossa vivência cada vez melhor. Beijos. Tchau, meus babies. Ah, não quero mais ser bebê não, né? Tchau, meus amores. Até amanhã, se Deus quiser. Olá, olá, tudo bem com vocês? How are you? How are you feeling today? Como vocês estão hoje? Você está bem? Are you fine? Você está ótimo? Are you great? Ou você está mais que bem? Que ótimo? Se você está wonderful, maravilhoso, maravilhosa. Espero que sim. Bom, hoje nós vamos dar início a um novo assunto na aula de língua inglesa, né? Na nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar sobre preposições. Você já ouviu falar em preposições? Em inglês nós falamos preposições, prepositions. Bom, é um assunto simples, é um assunto tranquilo e muito fácil. Nós usamos as preposições para construir frases, textos, certo? Elas nos ajudam a dar sentido àquilo que a gente está falando, tá bom? As prepositions que nós vamos estudar hoje são as preposições de lugar. Aquelas preposições que nós utilizamos para dar sentido, para dar sentido de localidade. Quando eu quero dizer que algo está em algum determinado lugar. Nós temos vários tipos de preposições, certo? Preposições de tempo, vários tipos de outras preposições. Porém, hoje nós vamos estudar preposições que dão sentido de localidade, tá certo? São muitas, tá bom? Porém, nós vamos estudar somente três, certo? Três preposições em inglês. Tá legal? Então, pegue o seu livro agora, livrinho de inglês e vamos marcar as páginas, não é isso? Vamos marcar as páginas. Nós vamos marcar a página 28 e a página 31 classe, tá bom? Então, páginas 28 e 31. Você vai escrever classe e a data, tá certo? 29 do 4, 2021. E a página 29, você vai colocar casa. Página 29, você vai colocar casa e a data. Tá legal? Página 28 e 31 classe e página 29 casa. Tá legal? Estão marcando todas as páginas. Pronto, né? Conseguiram marcar? Ótimo. Então, vamos lá. Na página 28, nós temos aí o nome prepositions, né? Bem aqui no começo, tá? Tem attention, né? Que significa atenção. Prepositions, preposições. Então, como a Tia falou, nós vamos estudar somente três tipos de preposições. E essas preposições nós utilizamos para dar sentido de localidade, tá bom? Então, anote aí. As preposições são usadas para expressar ideia de localidade, tá certo? Essas três preposições que nós vamos usar hoje são utilizadas para dar ideia de localidade. Quais são as prepositions que nós temos aí? Nós temos as prepositions on, in e under. Nós temos aí essas três preposições. Cada uma com o seu significado e a sua função. On, in e under. Vocês estão vendo aí que no livro de vocês tem várias ilustrações mostrando quando devemos usar cada uma delas. Veja que você tem aí na primeira ilustração, nessa primeira imagenzinha, né? Um, uma mesa, uma table e em cima dela nós temos o quê? Um book, um livro, né? Então, o que ele está dizendo aí nessa frase embaixo com a preposition on destacada aí na cor blue, na cor azul. Vocês estão vendo? Tem aí a frase assim, ó, the book is on the table. Quem já ouviu essa frase? Tem até uma música, né, que fala o tempo todo. The book is on the table. Table, table. Quem já ouviu essa música? Pois é. Você sabe o que significa? The book, você já sabe que é o livro, né? O livro. Is, você já sabe que é o verbo to be, é ou está, né? The book está on the table, a mesa. O que será que significa esse on? Quem falou em cima acertou. O on, ele significa em cima, tá certo? Em cima ou sobre. The book is on the table. O livro está em cima da mesa. Entendeu? Então, coloca aí. On, você bota bem baixo aqui o significado dele. Significa sobre ou em cima, tá? Ok? Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, nós temos aí. Uma mochila, uma school bag. E o livro está onde? Agora, ele está dentro, né? E aí, a frase que tem, logo abaixo da mochila. The book is in the school bag. Você já, pela ilustração, você já sabe que o in significa o quê? Dentro. Muito bem. Dentro. Então, the book, o livro. The book, o livro está. Lembra que o is é o verbo ser ou está, é ou está, né? É o verbo to be. Is in, aqui a preposition in, the school bag. School bag, a mochila, né? Então, o livro está in, dentro da school bag. The school bag. Dentro da mochila. Já botou foi um é aqui, é um ó. Dentro. Ok? Agora, vamos para o próximo exemplo. O que tem aí no próximo exemplo? Você tem a table, novamente, né? A mesa. E o book, o livro, está onde? Embaixo da mesa. E nós utilizamos a preposition under, para dizer que o livro está embaixo da mesa. Atchê, então, o under significa embaixo, não é isso? Exatamente. O under significa embaixo. Então, como é que fica essa frase? The book, o livro, o livro está under, abaixo, embaixo. The table. Certo? O livro está embaixo da mesa. Fácil, gente? Essas três prepositions? Tia, você falou que tem outras prepositions em inglês para dar sentido de localidade. Sim, tem várias. Mas vocês não vão ver agora, né? Com o passar dos anos, nas outras séries, vocês vão conhecendo as outras. Primeiramente, vamos conhecer só essas três. Tá bom? On, sobre ou em cima. In, dentro. E under, embaixo. Anota aí no cantinho, tá? Para você não esquecer. Tá certo? É muito importante você fazer as anotações, porque na hora das atividades, você volta lá e olha, não é isso? Muito bem, para fixar conteúdo. Já que você aprendeu o significado de cada uma, nós vamos agora responder a primeira questãozinha aí ao lado. Vocês estão vendo? Nessa questão, nós também temos várias ilustrações. E cada uma tem uma frase onde você precisa completar com a preposition. Diz assim, ó. Use an, in, or under. Use o an em cima, in dentro e under embaixo. Então, você está vendo uma menininha em cima da cadeira. Where are you? Onde você está? Essa pergunta é where are you. Lembra da W word? Where, significa onde. Sempre que eu vou fazer uma pergunta querendo saber onde está alguém ou alguma coisa, eu utilizo where. Where are you? Onde você está? I am. Aí, essa pergunta é para a garota, né? I am, ó. Eu estou. Aí tem o espaço. The chair. Chair é a cadeira, não é isso? Então, qual é a preposition que eu vou colocar aí, gente? Eu ouvi. Alguém disse an. Muito bem. Eu estou em cima da cadeira. A menininha aí falando aonde ela está. Próxima pergunta. Where is the baby? Onde está o bebê? Aí tem aí, ó. He is. O bebê está onde, hein? Embaixo da mesa. Qual é a preposition que eu vou utilizar para dizer que ele está embaixo? Muito bem. Ande. Ele está embaixo da mesa. Próximo. Nós temos aí a school bag e o livro, novamente. Where is the book? Onde está o livro? It is. Ele está aonde, gente? Será que é dentro? Será que é em cima? Será que é embaixo da mochila? Shea. O livro está dentro da mochila. E para dizer que ele está dentro da mochila, da school bag, eu vou utilizar a preposition in. In, que significa dentro. Ele está dentro. It is in the school bag. Agora. Where is the truck? Onde está o caminhão? O caminhão está on, em cima. In, dentro. Ou under, embaixo da garage. At, ele está in the garage. Isso mesmo. Então, você vai escrever aí. It is. E vai completar com in, não é isso? In the garage. Tá legal? E a próxima frase, where are the toys? Onde estão os brinquedos? Eles estão, ó. They are the bed. Cama, da cama. Onde é que você... Onde estão os brinquedos? Eles estão embaixo. A preposition que significa embaixo em inglês é under. Muito bem. Então, aqui você vai escrever... Colocar aqui na cor preta. A última frase, você vai completar com under. Tá bom? Então, onde tem a menininha em cima da cadeira? Você vai colocar on. Onde tem o bebê embaixo da mesa? Você vai completar com under. Onde tem o livro dentro da mochila? Você vai completar com in. Onde tem o caminhão dentro da garagem? In novamente. E onde tem os brinquedos embaixo da cama? Você vai completar com a preposition under. Tudo certo? Anotou aí direitinho? Aprendeu? A gente agora vai explicar a tarefa de casa, tá bom? A tarefa de casa. A tarefa de casa é bem divertida para recortar e colar. Legal? Quem aí gosta de atividade assim? É bacana, né? Então, na página 29. Vocês estão vendo esse menininho aqui, a mesa e os objetos escolares dele, né? Então, você vai cortar esses objetos e você vai colar de acordo com o que está escrito nas frases aí acima. Você está vendo que tem frases aí, ó. Letra A, letra A, letra B, letra C e letra D. Vamos ler essas frases para nós entendermos como nós vamos colar esses objetos escolares? Na letra A, diz o seguinte. Vamos ler como é que está a letra A aí, ó. Letra A diz o quê? The eraser. Quem sabe o que é eraser? Quem lembra o que é eraser? É um objeto escolar. Você tem aí dentro da sua pencil case. O que é pencil case, Tia? Deixa eu me lembrar. O estojo, né? Isso mesmo. Eraser você usa para apagar quando você erra. A borracha. Então, the eraser, a borracha, is... Olha aí a preposition que está aí, ó. On. On que quer dizer o quê, gente? On significa em cima. Em cima de quê? Que a borracha está, ó, da table, né? The eraser is on the table. Então, você vai recortar a borracha e vai colar em cima da mesa. Muito bem. Vamos para a letra B. Letra B tem assim, ó. The book. Quem é o book? É o livro. O livro está... On. On novamente, né? Em cima. Em cima de quê? Da table. Então, o livro está em cima da mesa. Vai recortar o livro e colar em cima da mesa. Letra C. Letra C é o objeto escolar que tem aí, ó. School bag. School bag é a mochila. Ela está onde, ó. Está... Ó, a preposition que tem aí na letra C. Under. Under significa o quê, galerinha? Embaixo, né? Então, a mochila está embaixo da mesa. Você vai recortar a mochila e colar embaixo da mesa. Letra D. Da pencil. Pencil é o quê, hein, gente? Quem lembra o que é pencil? É o lápis. Ele está onde, ó? In. Que significa o quê essa preposition? Dentro. Está dentro da onde? Da school bag. Da mochila. Mochila. Muito bem. Então, você já sabe onde você vai colar cada objeto escolar. Tá bom? Então, letra A. Fala onde você vai colar a borracha. The razor is on the table. É em cima da mesa. Letra B. The book, o livro. Você vai colar também. Is on, em cima da mesa. Letra C. A school bag. A mochila. Você vai colar ela under. Embaixo. Embaixo da mesa. E letra D. The pencil, o lápis. Você vai colar ele in. Dentro da school bag. Ok? Está explicada a tarefa de casa? Entenderam, né? Ótimo. Vamos para a página 31. Página 31. Vamos ajudar as crianças a encontrar os materiais escolares. Nós temos aí um diálogo. Vocês estão vendo? Temos um diálogo. Nesse diálogo, você vai completar com a preposition, correta? Vamos lá ler esse diálogo. A menininha, ela chegou para o garotinho e perguntou assim, ó. Where is the book? Where é onde, né? Lembra? Onde está o book? Onde está o livro? Aí, o garotinho olhou para o livro e disse, ó. It is... Aí tem o espaço, né? The table. Você está vendo aonde o livro está? Ele está aonde, gente? Em cima. Então, qual é a preposition que você vai colocar aí no balãozinho do garotinho? Muito bem. Você vai colocar a preposição on para completar a frase dele, que está assim, ó. It is the table. Não é assim? O balãozinho do garotinho está assim. Você vai colocar o quê? A preposition on. Está em cima da mesa. Agora, no diálogo embaixo, temos aí duas crianças brincando, né? Com alguns brinquedos. A menininha fala assim, ó. I can't see. Lembra do can't? Do can, do can't. Can, eu pô. É pode e o can't não pode. Lembra disso? Lá no quarto ano. Pronto. Aí você já sabe o que a garotinha está falando, ó. Eu não posso, eu não consigo. Se ver, my school bag, minha mochila. Where is it? Onde ela está? Aí o garotinho, ó, já estava ali abaixado brincando, ele respondeu. It's. Você já está vendo onde está a mochila dela? It's the bed. Ela está aonde? Embaixo da cama. Então, aqui você vai escrever a palavrinha under. A preposition under. Tá bom? Nesse diálogozinho aí de baixo. O primeiro diálogo, menininho, mostrando o livro em cima da mesa. Preposition un. No diálogo de baixo, os menininhos brincando aí com os brinquedos. Preposition under. Tá legal? Agora o próximo diálogo. A menininha pergunta assim, ó. Do you see my sharpener? Você viu o meu sharpener? O meu apontador? Aí o garotinho falou, it is. Aí ele está mostrando o quê? Ele está com a pencil case na mão, né? Um estojo. Vocês estão vendo que o apontador, o sharpener dela está dentro da pencil case, não é? Muito bem. Então, vamos completar essa frase. A frase está assim, ó. It is. Aí tem assim. Um espaço e outro, né? Como é que eu vou escrever, tia? Para poder dar sentido. Para poder o menininho informar corretamente que ele está dentro da pencil case. Então, já temos aqui o it, é o pronome, ele ou ela, né? Se referindo ao apontador. Temos aqui já o verbo to be, o is, que é estar, né? É ou está. Então, ele está aonde? In, não é isso? Eu vou colocar aqui a preposition in. Dentro de que? Tá, pencil case. Então, eu vou colocar o de, T-H-E, que significa O ou A, né? In the, vou escrever aqui, ó, o nome estojo em inglês. Pencil case, tá bom? It is in the pencil case. Correto? Completaram aí o diálogo? Ok. Agora, nessa última questão, você vai observar essa imagem. É a imagem de um bedroom, de um quarto, né? O quarto aí de uma criança. Vocês estão vendo aí vários objetos. Então, você vai observar onde cada objeto está, a boneca, o globo, as bolas, né? Os livros, mochila, caderno, estão vendo? Tudo. E aí, vocês vão tentar agora completar cada frase dessa. E tem A, B, C e D com as prepositions corretas. As prepositions que vão estar informando onde cada objeto desse está. Então, você vai ler a frase. Tia, mas eu não sei ler em inglês. Mas, na frase, tem alguma palavrinha que você reconhece. Então, pela palavrinha que você vai ler, Ah, eu conheço essa palavrinha aqui em inglês, eu me lembro. Significa isso daqui. Ah, então ele quer saber onde está esse objeto aqui, que eu conheço em inglês. E aí, você já vai saber qual a preposição que você vai botar. Tá certo? Vou te dar um minutinho, tá? Enquanto a tia apaga aqui, você vai tentando resolver a questão. Tá legal? Tá legal? Tá legal? Tá legal? Tá legal? Tá legal? Bom, a tia não vai escrever as frases, tá certo? Eu vou colocar só os itens e os espaços, tá bom? E aí a tia vai colocar aqui as prepositions de cada item, tá certo? A primeira frase, ela diz o seguinte, a letra A. The doll, quem lembra o que é doll? Doll é um brinquedo. Que brinquedo é esse? Doll. Significa o quê? Boneca, isso mesmo. Então você já sabe que ele tá se referindo à boneca. The doll is, onde é que está a boneca? Ah tia, eu tô vendo ela estar em cima da cheia, né? Da cadeira. Isso mesmo. Então qual é a preposição que você vai usar para dizer que a boneca está em cima da cadeira? Muito bem, a preposição an. Na letra A, preposição an. Completando aí a frase. The doll is in, is on, the cheia. Tá legal? Letra B, the globe. É o globo, certo? O globo ele está onde? Aí no final do espacinho tem aí the desk. Desk é a escrivaninha. O globo ele está em cima da escrivaninha. Novamente você vai colocar a preposição on. The globe is on the desk. O globo está em cima da mesa. Agora a letra C, the balls, balls. Que significa o quê? Bolas. Onde estão as bolas? Muito bem, embaixo da cama. Então the balls are under the bed. Embaixo da cama. E por último, na letra D, The roller. Quem lembra o que é roller? É um objeto escolar. Isso, é a régua. Onde está a régua? Você está vendo? The roller. Não é só a régua, tia. Tem um notebook. Quem lembra o que é notebook? Caderno. Caderno. Então the roller, the notebook, and the school bag, e a mochila, are the cupboard. Cupboard significa armário. Ah, tia, eu estou vendo. Eles estão todos dentro do armário. Então se é dentro, a preposition será in. Isso mesmo. Então the roller, the notebook, and the school bag, are in the cupboard. Estão dentro do armário. Tá certo? Terminem de copiar. Pronto, meus amores. Deu tudo certo. Gostaram da nossa aula? Tranquilo. Gostaram de aprender aí um pouco sobre as prepositions e como utilizar? Que bom. Espero ver vocês na próxima aula. Deixo aqui, ó. Um grande beijo, forte abraço. Bons estudos pra vocês. Bye, bye. Olá, meus amores. Bom dia. E aí, como estão as coisas na casinha de vocês? Espero que esteja tudo na santa paz. Estejam se protegendo, se higienizando. Que os seus responsáveis, avô, avó, já tenham conseguido tomar a vacina. E que, se Deus quiser, em breve, estaremos todos juntos e reunidos aqui na nossa escola mais uma vez. Tia, hoje é quinta-feira, dia 29 de abril. Quinta. Vinte e nove. De abril. De dois mil e vinte e um. E aí, Tia Cinti, o que nós vamos trabalhar hoje? Semana passada, nós falamos sobre a atmosfera que protege o nosso planeta contra os raios solares mais intensos. Nós falamos das camadas da atmosfera que guardam e protegem o nosso planeta e de todas as coisas que acontecem no nosso planeta em volta dele. E hoje, pegando corda, pegando um gancho nas coisas que acontecem no nosso planeta, nós vamos trabalhar com o nosso livrinho, BNCC. BNCC. Vamos trabalhar com problemas da cidade e do campo na página 49. Tia, realmente acarretam muitos problemas na cidade e no campo quando o ar está poluído. Quando tem problema de esgoto, de encanação, de desemprego, violência. Exatamente. Então, a gente precisa se organizar para proteger cada vez mais o nosso planeta. Cuida. Página 49. Vamos começar. Problemas da cidade e do campo, serviços sociais e cidadania. Tia, a cidadania está relacionada a um conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem, ou seja, a relação entre a pessoa e o governo. Tia, quer dizer que eu vou ter que ser amiga do governante para poder exercer a cidadania? Não, não tem nada a ver com isso. O que tem a ver a cidadania, a sua relação com o governo? Tem a ver se você cumpre todos os seus direitos como cidadão, se você faz todos os seus deveres como cidadão e se você lembra de cobrar o governo que está em exercício também como cidadão. Exatamente. Isso é exercer a sua cidadania. Tia, mulher, mas eu sou criança. Eu não sei fazer essas coisas ainda, mas você pode trazer palavras que ajudem a orientar o seu adulto responsável. Exatamente. Podemos dizer que uma pessoa é cidadã quando ela participa da vida política, econômica e social de um país. Tia, para participar da vida política eu preciso me candidatar. Falar com todo mundo, pegar na mão de todo mundo. Precisa disso? Precisa disso? Não. Para você participar ativamente da vida política do seu país, você precisa ter 16 anos ou mais, ter todos os seus documentos, que é um direito seu garantido por lei. E aí, com o seu título de eleitor, você pode exercer o direito de votar. Ah, tia Cintia, mas eu quero curtir mais um pouco. Eu só tenho 16 anos. Eu não quero ainda ter essa obrigação nas minhas costas de escolher um representante. É, você pode fugir ou você pode enfrentar. Tia, eu vou, eu tenho 16 anos e eu tenho consciência dos meus atos. Você pode escolher, você pode optar, tá certo? Mas, a partir de 18 anos, torna-se obrigatório. Não que você seja obrigada a se candidatar, mas é obrigatório que você participe da votação, ok? Bem, tia, como é que eu participo da vida econômica do meu país? Gastando toda a minha mesada? Todo o meu rico dinheirinho que eu ganho da mamãe e do papai? Aquele que o vovô e a vovó me dão assim, ó, por baixo da mesa? Não. Você exerce o seu direito e a sua participação economicamente no país a partir do momento que você vai à messaria comprar um recheado. Sério, tia? Exatamente. Porque todo aquele dinheiro que está sendo movimentado faz parte da economia do seu país. Por que, tia? Porque geram impostos que vão ser arrecadados e recolhidos para ajudar e se tornar benefício para o seu lugar de moradia. Tia, e quando é que eu participo da vida cidadã social? Quando eu promovo uma ONG? Quando eu vou lá e arranjo doações? Gente, se você fizer a sua parte de não jogar papel no chão, você já está contribuindo com a sociedade. Exatamente. Já está fazendo o seu papel na sociedade. Se você consegue estar na escola, estar matriculado, importantíssimo, você já exerce o seu papel de cidadania. Tia quer dizer que isso é exercer o papel de cidadania socialmente? Sim. Se a sua caderneta de vacina está ok, se você se comporta em lugares públicos, tudo isso é estar em sociedade. É participar da cidadania de forma social. Essa participação é muito importante, porque é através dela que os cidadãos escolhem quem fará parte da administração pública, ou seja, do governo. Tia, e o que é a administração pública? É o conjunto de órgãos, serviços e agentes do governo que devem satisfazer as necessidades da sociedade. Tia, vamos combinar, né, tia? A gente sabe que acontece... Não era para acontecer, viu, gente? Isso é errado. Quando os governantes têm acesso, primeiro eles vão consertar tudo na vida deles. Depois, se sobrar, é que eles vão consertar a sociedade. Não é assim que funciona. Todo e qualquer governante que é escolhido pelo povo, pelo voto do povo, ele primeiro precisa cuidar da sociedade. Ok? Então, oriente seu pai, oriente sua mãe, seu adulto responsável, que ele precisa cobrar daqueles que ele colocou no poder. Alguns exemplos dessas necessidades. Segurança, saúde, educação, cultura, administração pública, emprega pessoas, os funcionários ou servidores públicos, para que eles atendam as pessoas da sociedade da melhor forma possível. Ah, tia! Mulher, isso é uma piada, hein? Quer bem dizer que a senhora nunca foi lá no posto de saúde e a mulher do posto de saúde está sentada conversando. Não olha nem para a sua cara. Mas, também já teve aquele dia que você chegou no posto de saúde e ela foi muito atenciosa com você e lhe ajudou a resolver os seus problemas. Então, a gente precisa lembrar que tem pessoas que fazem o seu papel e tem pessoas que fazem de conta. A gente precisa estar atento a todos os detalhes. Tia, quer bem dizer que a senhora vai numa repartição pública e todo mundo corre lá para te atender? Claro que não, gente! Tem que seguir a ordem da fila. Tem que seguir a sua vez. Ah, tia! Quer bem dizer que a senhora não acha bom quando o fulaninho chega lá e vem, vem para cá, vem para a fila. Furar a fila. Não, gente! Não é certo isso, tá? Então, a gente precisa obedecer as regras para poder participar corretamente da sociedade. Os servidores ou funcionários públicos prestam serviços e atendem a população pelo governo. Então, serviço público é o conjunto de atividades e serviços disponíveis para a população, executado pelos servidores públicos e mantido pelo governo. Às vezes, tem pessoas que são mal educadas. Chega numa repartição pública e diz assim, Ei, resolve logo isso aqui para mim porque sou eu que pago o seu salário. Não é assim. O servidor público, para ter o direito àquele cargo, ele estudou, ele passou em um concurso e quem mantém financeiramente aquele servidor é o Estado, é o país, é o governo. Então, não é o cidadão exclusivo que vai lá e paga o direito, o dinheiro daquele trabalhador. Isso é falta de respeito e falta de educação. Então, onde a gente chegar? A gente precisa ser educado. Precisa falar direito com as pessoas. Vocês sabiam que isso é crime? Exatamente. Desacatar um servidor público é crime e a pessoa pode ficar presa por seis meses. Tem gente que chega no hospital, na UPA e chega lá falando barbaridades com o pessoal da recepção, com o maqueiro, com a enfermeira, como se eles tivessem culpa. E não pode ser assim. A gente precisa tratar as pessoas com educação e respeito para receber educação e respeito. Eles são servidores públicos. Estão para servir as pessoas representando o governo e não podem e não merecem ser maltratados. Página 50. Serviços públicos. Quais são eles, Tia Cíntia? Os serviços públicos devem obedecer legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que é legalidade, Tia Cíntia? Significa que tudo que os funcionários públicos fizerem deve estar previsto em lei. Ou seja, eles não podem fazer alguma coisa que não está na lei. Impessoalidade. Se refere ao fato de que o funcionário público deve prestar o serviço da mesma forma a todas as pessoas. Não deve existir diferença entre as pessoas. Moralidade. Quer dizer que o serviço que um funcionário público prestar deve ser ético. Ele deve ter cuidado, respeito e educação. Publicidade. É obrigatório divulgar os atos administrativos do governo. Isso é importante para que toda a população tenha conhecimento do que o governo está fazendo. Nós temos o portal da transparência, onde o governo presta contas com a população de tudo o que ele está fazendo. Eficiência. O Estado deve prestar seus serviços com a maior eficiência possível. A eficiência requer que o poder público se atualize com novos processos tecnológicos, de modo que a execução seja mais proveitosa e com menor custo. Muitas vezes, existem problemas porque a sociedade nem sempre fiscaliza os atos da administração pública. Então, em muitos casos, acontece o desvio de dinheiro público, mau atendimento às pessoas, entre outros. Olha o que representa essa figurinha. Serviço público, servidor de braço em cima da mesa com braço cruzado. A gente sabe que, infelizmente, acontece. Mas que, felizmente, existem aqueles que são show de bola, superativos, para nos ajudar. Vamos lá. Escreva as respostas para as perguntas a seguir. Podemos dizer que a cidadania está relacionada a quê? E aí, volta a folha, vai lá para o primeiro texto, o primeiro parágrafo do texto e responda lá. Tia, mas eu já sei. Está relacionada ao conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem, ou seja, a relação entre a pessoa e o governo. Tia, então eu posso dobrar a folha assim, desse jeitinho. E observar que está bem aqui, no primeiro parágrafo. Por isso, a tia não vai copiar. B. Quais são os benefícios que a cidadania dá às pessoas de uma sociedade? As pessoas têm direito aos serviços públicos, à participação na vida política, econômica e social. Tia, isso aqui está assim, embaixo, no segundo parágrafo. Vem aqui assim, do Podemos. Para quem acompanha a leitura, rapidinho vai encontrar as respostas. C. Quando podemos dizer que uma pessoa é cidadã? Quando é? Quando ela participa da vida política, econômica e social de um país. Escreva. Quando ela participa da vida política, econômica e social de um país. Letra D. Você, em sua opinião, todas as pessoas da sociedade brasileira são vistas pelo governo como cidadãs? Explique sua resposta. Será que toda criança, quando nasceu, teve direito a um registro na maternidade? Será que toda mãe teve direito a fazer um pré-natal? Será que toda família tem direito a uma casa? Será que toda pessoa tem o seu cartão de vacinas completo e atualizado? Será que todas as pessoas têm direito a um tratamento dentário? Será que todas as pessoas têm direito a alimentação? Há uma boa escola? Reflita. Será que todas as pessoas são vistas pelo governo como cidadãos? Para quem acompanha os jornais, conseguiu observar, com relação àquele auxílio que foi ofertado às pessoas que não tinham trabalho? Muitas pessoas não tinham CPF. Tia, o que é isso, CPF? É o endereço da rua da gente? Não. Cadastro de pessoa física. É um número que cadastra você dentro do seu país. Pessoas não tinham CPF para se cadastrar. Então, a gente precisa ter um olhar carinhoso com as pessoas. Segunda questão. Cidadania é a participação do cidadão na vida política, econômica, econômica e social. Pesquise e escreva alguns exemplos. Quando é que o cidadão participa da vida política? Ele tem direito ao quê? Tia, ele tem o direito de votar e tem o direito de se eleger. Muito bem. Segunda questão. O direito de votar e de se candidatar. Vamos colocar assim, tá? Candidatar. Tia, quando é que a pessoa participa da vida econômica? Quando ela, quando essa pessoa tem um trabalho, sim. Quando ela tem um trabalho, quando ela faz pagamento de impostos, paga seus impostos. Então, quando ela trabalha, quando ela paga os seus impostos e quando ela participa ativamente. E a sua participação ativa. O que é isso, tia? Quando é participação ativa? Quando ela compra, quando ela vende. Tudo isso está trazendo participação ativa. Está fazendo gerar economia. Tia, e quando é que a pessoa participa da cidadania na forma social? Quando ela tem acesso à educação. Educação. Segurança. Educação, segurança, saúde. E também a previdência social. Tia, eu não entendo o que é isso, previdência social. Ó, vocês já ouviram falar que aqui em Maracanau nós temos o INSS? Pois é, a previdência social, ela cuida dos direitos do trabalhador quando ele sofre um acidente, quando ele adoece e aí a empresa que contrata esse cidadão aciona o INSS de acordo com a documentação do cidadão e ele vai passar a receber o dinheiro dele pelo INSS. Gente, vou contar uma coisa pra você. Demora, viu? Porque são muitas pessoas precisando dessa ajuda, dessa orientação. Mas funciona, tá? Demora, mas serve. Três. Descubra no Caça Palavras a seguir sete palavras que fazem parte da explicação do que é administração pública. Conjunto de administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do governo que devem satisfazer as necessidades da sociedade. Então vamos lá encontrar as palavras. Na primeira linha nós já temos aí a palavrinha sociedade. Aí aqui, ó, no S de sociedade nós temos agente. A gente. Aqui embaixo da sociedade nós temos serviços. Mais pra baixo um pouquinho, nós temos necessidades. Ne-se-ci-dades. Mais pra baixo um pouquinho. Satisfazer. Satisfazer. Mais embaixo temos órgãos. E na última linha nós temos governo. Governo. Nó. Pronto. Dá pra enxergar direitinho. Enquanto vocês vão terminando de escrever, a tia vai fazendo a leitura da 51. Diferenças étnico-culturais e desigualdades sociais. Vários povos fazem parte da história do Brasil. Percebemos isso pelas diferenças físicas e culturais entre as pessoas. A mistura dessas diferenças nós chamamos de miscigenação. Tia, a gente estudou isso na aula de história. E aqui está em geografia. Exatamente. Nós temos um conteúdo interdisciplinar. Um faz parte do outro e todos representam o nosso país. A mistura dessas diferenças nós chamamos de miscigenação. A miscigenação pode ser observada nos traços físicos das pessoas, nos costumes, nas tradições. É a mistura de diferentes povos como indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Todos esses povos deram origem ao povo brasileiro. Entretanto, o Brasil está entre os países que mais promovem a desigualdade social e que está presente nas condições de moradia, de emprego e de acesso a serviços públicos. Isso acontece porque a distribuição de renda é feita de modo desigual. Poucas pessoas recebem muito e muitas pessoas recebem pouco. A desigualdade social tem provocado sérios conflitos entre as pessoas, além da persistência da fome e de doenças. A luta contra a pobreza extrema é, sem dúvida, um dos maiores desafios da nossa civilização. Tia, então, quer dizer que a nossa civilização, ela é extremamente desigual e que a gente vem lutando para que consiga entrar numa igualdade. Vamos lá tentar responder a página 52. Conto com você. Pelo amor de Deus, eu estou gravando aula, minha gente. Não dá para conversar aí não, viu? Vamos para o quadrado de vocês. E aí, meus amores? Vamos lá tentar responder juntos a página 52. Muitos povos ajudaram a formar o povo brasileiro e contribuem para a cultura do nosso país. Como podemos perceber a miscigenação dos povos? Como é que a gente consegue perceber? As pessoas são todas iguais? Todas têm a mesma cor da pele, o mesmo cabelo, o mesmo andar, os mesmos olhos. É assim que nós somos? Tia, claro que não. A gente consegue... Ah, tia, outra coisa. Todas as pessoas seguem a mesma religião? Gostam da mesma música? Não, tia. Tem os mesmos costumes? Também não. Então, é aí que a gente consegue perceber a miscigenação. Nos traços físicos e também nos costumes e tradições. Muito bem. Podemos perceber nos traços físicos. Podemos perceber nos traços físicos. nos costumes, nos costumes e também nas tradições. Tradições. Exatamente. Muito bem. Segunda. Marque a frase que justifica a afirmação abaixo. O Brasil tem uma grande diversidade cultural. E aí você vai marcar. O Brasil não tem cultura própria? Ou nossa cultura é resultado de vários povos? Exatamente. Nós somos um povo constituído de uma meta raça, de muitas pessoas. E nós absorvemos a pluriculturalidade de todos eles. Marcamos a segunda opção. Terceira. Leia e responda. Poucas pessoas recebem muito. Muitas pessoas recebem pouco. Muitas pessoas recebem muito. Poucas pessoas recebem pouco. E aí? Qual desses dois você acha que é o verdadeiro? Tia, eu tenho certeza que é a letra A. Muito bem. Muitos recebem pouco. E poucos recebem muito. Na sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar a distribuição de renda do nosso Brasil? O que é que pode ser feito? Vai refletir. Tia, será que se o povo tiver mais acesso à educação, vai conseguir encontrar empregos melhores e que paguem melhor? Tia, se o povo tiver força e oportunidade de agir, pode ter certeza que tudo vai dar certo. Na sua opinião, em qual área a desigualdade social aparece em maior destaque? Onde é que você acha que tem a maior parte da desigualdade social? Será que são nas ruas, nas moradias, no formato de emprego, de como as pessoas se vestem, do quanto elas gastam, do quanto elas, daquilo que elas se alimentam, do hospital que elas frequentam? Então, reflita. Você é um ser pensante e atuante na nossa sociedade. Eu confio que você vai trazer respostas incríveis. Ah, um detalhe. Amanhã, sexta-feira, lembrar de trazer para a escola o nosso livrinho, paradidático, confusão na floresta. Beijo, tchau, tchau e até amanhã.